É isso mesmo, Albeniz Reni, estamos de volta aqui no nosso giro, no Feira Livre, direto da Apolo Casa e Construção, nosso parceiro de todo sábado que está aqui trazendo notícias boas para os clientes, não só de Santa Cruz, mas de toda a região do Trairi, porque é muita oferta, viu Albeniz? São vários produtos em oferta, com preço baixo de verdade, com atendimento personalizado de qualidade e um ambiente que é indiscutível, o melhor, o maior aqui da cidade. Estou lá do Edijanilson, ele que vai trazer essas informações hoje. Estamos mais uma vez no setor de pisos, porque o setor de pisos da Apolo é campeão de vendas. Não tem como bater o setor de pisos da Apolo Casa e Construção, não é isso Edijanilson? Bom dia. Bom dia, Edipo, bom dia ao Albeniz e aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Isso mesmo, Ed. O estoque de piso aqui da Apolo Casa e Construção é o depósito mais abastecido de piso com variedades. Você não encontra outro estoque melhor do que o da gente aqui da Apolo Casa e Construção. Show de bola. E preço bom? Preço bom e qualidade. Vamos mostrar algumas ofertas então? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar por aqui, porcelanato 80x80 da Point, Treve Bianco. R$ 59,90 à vista e R$ 64,90 no cartão. Olha a diferença de preço, a promoção. Esse piso era R$ 79,90 no cartão e agora está R$ 64,90 no cartão. Bacana, é um piso tipo A. Tipo A. Isso é de qualidade. Qualidade, qualidade. Diga mais, meu amigo. Temos também, vamos lá, temos esse aqui que é do Bota Fora, com estoque limitado. Point retificado Cantabria, azul polido tipo A, de R$ 94,90 por R$ 79,90. A vista, cartão R$ 87,90. Então, não tem comparação. Preço baixo de verdade e qualidade é aqui na Apolo. Um piso desse é para o resto da vida? Para o resto da vida. Piso de qualidade e preço realmente imbatível aqui na Apolo Casa de Construção. Eu quero um piso mais em conta. Também encontro? Aquele mais baratinho? Encontra. Vamos cair. Vamos só dar uma rodeada aqui. Vamos, vamos para esse outro lado aqui do setor de pisos da Apolo Casa de Construção, porque tem aqui para todos os gostos e albinismo também para todos os bolsos, como a gente sempre diz. O preço da Apolo Casa de Construção é imbatível e também o material, é de muita qualidade. Diga aí, Edianilson, quais são os mais em conta para o pessoal que está ouvindo a gente? Eu tenho o Itaúna Branco, tipo C, da Elizabeth, 52 por 52, a partir de R$ 19,90. R$ 19,90? R$ 19,90. Elizabeth, Itaúna Branco, tipo C, R$ 19,90. R$ 21,90 no cartão para dividir em 10 vezes sem juros. Muito bem. Tem outros também tipos aqui, tem outros preços também. Temos o Japurá, também da Elizabeth, esse é tipo A, R$ 25,90 à vista, R$ 27,90 no cartão. Show de bola. É o feirão, é um feirão constante, vamos dizer assim, de piso. Sempre tem um piso de qualidade e preço baixo, de verdade. Isso, a gente ainda está com a promoção Pai para Toda Obra, do mês de agosto. Ainda dá tempo de você surpreender seu pai com piso. Show, exatamente. Deixar a casa mais bonita. Exatamente. Além de piso, a gente tem também outras variedades que eu vou mostrar aqui no encarte. A gente tem a churrasqueira mini, vocês já viram para dar uma mostradinha aqui? Sim. Churrasqueira mini de R$ 899,00 à vista e R$ 999,00 no cartão. Ainda divide. Dividem 10 vezes sem juros. Sim. Temos também motor para portão, PPA, portão da Alice de Pop, R$ 399,90 à vista e R$ 439,90 no cartão. Que bacana. Tudo isso em oferta exclusiva nessa promoção Pai para Toda Obra. Exatamente. Você ainda pode surpreender seu pai com um presente para ele. Certo. A gente vai falar mais alguma oferta? Vamos sim, vamos sim. Como é o programa, hoje é sábado e tem o programa Feira Livre. Sim. Também o Homem do Campo escuta muito. Vamos para as ferramentas. Vamos lá. Não pode esquecer do Homem do Campo. Não, jamais. O Homem do Campo é sempre prioridade e merece atenção especial. Vamos, então, aqui finalizar nessa parte aqui de ferramentas para trazer essas ofertas para o Homem do Campo que está nos ouvindo. O Homem é uma mulher do campo, né? Que trabalha diariamente e tem essas ofertas exclusivas aqui na Polo Casa de Construção. A gente também tem várias variedades de ferramentas para o Homem do Campo, como enxada. Essa aqui, Edpo, não sei se Edpo já trabalhou, Benício, enxada já também. Já, já limpei lá em frente de casa. Temos várias variedades de enxadas, temos pá, temos vassourão também e aqui, cavadeira, cavadeira para você cavar o buraco, fazer cerca. Chegou também agora aqui na loja, trincha para cortar cana, facão de cortar cana, temos a partir de R$ 32,90. Facão também, R$ 34,90. Ou seja, tudo que você procura aqui na Casa Polo e Construção, você encontra. Beleza, meu amigo, obrigado por todas essas informações, são ofertas exclusivas. Hoje até meio dia e meia? Hoje até meio dia e meia e na semana das 7h às 17h30. Não fechamos para almoço na semana. Então vem para a Polo Casa de Construção. Vem para a Polo Casa de Construção. A nossa loja fica localizada aqui às margens da BR-226, logo após a Mototec Honda. E vem para cá, vem aproveitar preço baixo, ótimo atendimento e produtos de qualidade. Valeu, obrigado. Obrigado, Edpo, obrigado ao Benize e aos ouvintes da Rádio Santa Cruz e aos clientes da loja Polo Casa de Construção. Fica o convite, viu? Vem para a Polo Casa de Construção até meio dia e meia por aqui, hoje na semana das 7h da manhã às 5h da tarde, sem fechar para almoço. Viu, Benize? A gente volta já.